Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, trazer uma esquinha aqui, eu sou apaixonado, essa aqui pessoal é a Lipstick da KV, esquinha maravilhosa, muita gente perguntando, Patrício não estou conseguindo pegar peixe, a água está gelada, está frio, essa aqui arrebenta, essa aqui pega, e pega mesmo, só tem que tomar cuidado, você tem que estar com o materialzinho bem equilibrado, que é uma esquinha pequena, e exige um materialzinho, um pouquinho mais light, digamos assim, mais leve, tá pessoal, Lipstick da KV, um stick que funciona muito bem, nada demais da conta, vou mostrar para vocês, e hoje para fazer essa pescaria, vou usar aqui, ó, vara, Shotokan e carretilha Shotokan, vara muito bonita, muito leve, esse conjunto ficou simplesmente fantástico, tá pessoal, Linha Midori 015 e Fluor Carbon da Lizard Fishing 033 Presta atenção no trabalho desse stick, é um stick que trabalha quase curto, digamos assim, mas o forte dele é realmente o nado, é muito bom, material equilibrado, tá pessoal, lembrando, deixa eu só regular a carretilha aqui, para essa isca, e vamos começar aqui, começar por esse buraquinho aqui, olha como nada esse stick pessoal, olha como nada esse stick, essa isquinha aqui, ela nada demais da conta, agora, se você tiver com material um pouquinho mais pesado, você não vai conseguir fazer particularmente nada com essa isca, Ela não dá esse movimento, ó, é uma isca que você consegue zarar em cima, zarar embaixo, ó, é muito boa, consegue espalhar água, então você consegue fazer, ela é bem versátil, é uma isca que você consegue fazer bastante coisa com ela, mas o material tem que estar equilibrado para ela, é uma isca de 4, 5 gramas, né, então você tem que estar com material bonzinho, essa varinha aqui é perfeita para isso, tentar jogar lá dentro, uns galhos lá, pode ser que saia alguma coisinha, Olha, bateu um peixinho, peixe muito pequeno, vou até tirar, porque vai acabar pegando, e é muito pequeno, quero ver se pega um pouquinho maior, as galatéias dela são pequenas, um peixe grande, só se pegar no canivete, você vai conseguir tirar, é mais difícil, mas não é possível tirar, porque a galatéia é forte, tá pessoal? Olha aqui embaixo, olha que isca fantástica pessoal, como nada, né, as isquinhas da KV realmente elas estão super, super, super bacanas, você tem opção tanto para água mais quente, peixes maiores, quanto também para águas frias, né, é muito legal, perto da raiz lá, ó, já bateu, ó, bateu de novo, É uma isca muito convidativa para essa água um pouco mais fria, né, ó, bateu de novo, peixe pequenininho, tá pessoal? Vamos continuar aqui, ó, quem está jogando esse buraco aí, ó, a galera está arrastando a gente um pouco, vamos ver se a gente consegue jogar lá dentro, ó, ó, carretilha boa, vara boa, tudo certinho, uma isca de 4, 4, 5 gramas, você consegue fazer o arremesso aí, de 15, 20 metros com facilidade, né? Olha como nada essa isquinha pessoal, essa isquinha é danada, gosto demais essa isca. E essa cor também está bem bacana para vocês conseguirem ver no vídeo, né, essa corzinha aqui é a branca com amarelo, cor 41, muito boa essa cor pessoal, muito boa. As cores são todas boas, tá? Você tem lá transparente com roxo, né, que é muito boa, você tem lá a rosa que pega demais também, você tem lá aquela transparente costas preta com a barriga laranja, é muito boa também. Todas as cores, todas, eu já usei todas as cores, todas as cores pegam. Como eu sempre falo para vocês, a cor vai depender muito da cor de água, né, essa cor aqui, inclusive, é uma cor muito forte para essa água de hoje, tá? Essa água aqui, nossa, aqui, ela está muito clarinha, né, seria legal se eu tivesse aqui uma transparente com amarelo, transparente com laranja, né, rosa transparente. Mas, nós estamos no final do final da tarde, se eu colocar uma corzinha um pouco mais fraquinha, vocês não vão nem conseguir ver no vídeo, entendeu? Mas, o importante é vocês verem isso aqui, ó, olha como essa isca trabalha, pessoal, como nada essa isca. A isquinha pequena, geralmente isca pequena não nada direito, ela perde as características dela, essa aqui não, pelo contrário, essa aqui ficou muito bacana, ó. Nada e nada mesmo, o bichinho é danado. Vou tentar aqui nesse buraquinho aqui também, ó. Pegou, pegou, pegou e soltou. É danado. Pegou e soltou. Terceira açãozinha. Vamos lá dentro, ó. Vamos lá dentro, ó. Aquele esgalho, ó. Ó, bateu o peixe lá, pessoal. Ó, tá, então vale da isca, ó. Ó, bateu de novo. Ó, bateu de novo. Ó, tem uns 3, 4 peixinhos embaixo da isca, ó. Ó, pegou. É aqui, seu doido. Aê. Charutou praticamente é isso, tá? Falei pra vocês, a isquinha é muito boa, tá, pessoal. A isquinha é muito boa. Ela é, inclusive, uma isquinha realmente feita pra isso aí, ó. Água fria, inverno. E aí, muita gente reclamando pra mim, nas lives, reclamando pra mim. Tá, tô gerando, tô pegando peixe. Tá difícil. Resolvi trazer de novo essa isquinha pra vocês, exatamente por causa disso, tá? Vou tirar aqui, que tem mais um vermezinho atrapalhando. Pronto. Tá salvo. Tá aqui o bichinho, pessoal. Tá aqui o bichinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui pra vocês. A campeã. Essa aqui, essa aqui é a isquinha que eu usei, tá, pessoal. Lipstick da KV. Isquinha que pega peixe demais da conta. Aqui, ó. Valeu, pessoal. Vou soltar o bichinho aqui. É isso aí. Vai, vai nadar. Bom, tá mais do que provado. Nada demais. Lipstick da KV. Isquinha perfeita. O pessoal que tá reclamando aí, que não pega peixe quando a água tá gelada, quando vem o inverno. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço pra vocês, de coração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tem sempre conteúdo com muito carinho pra vocês. Não esquece do joinha ou do like, caso você não tenha gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. Abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto